Jornal da Manhã. Identificando. Identificando. ZYR quatro meia nove. Estação de frequência modulada estéreo operando em noventa vírgula três megahertz. Rádio Big FM. Rádio do Vale do Araguaia e região. Três mil watts de potência. Três mil watts de potência. Telefone meia meia três cinco meia quatro vinte e oitenta e oito WhatsApp WhatsApp meia meia nove oito quatro 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 cinquenta e dois oitenta e quatro. Baixe nosso aplicativo. Big FM. Big Rádio apaixonada por você de São Geral. Camila Nalevaicos.